Hoje nós vamos estudar Apocalipse capítulo 7, tá bom? Hoje nós vamos estudar o capítulo 7 do Apocalipse. Então eu vou abrir aqui para os irmãos a tela de compartilhamento. Eu só tenho que às vezes ficar de olho se vai aparecer alguém aqui para eu aceitar aqui para entrar na sala, tá? Então vamos lá. Aqui. Então está aí o nosso texto dessa tarde, né? Apocalipse capítulo 7, o capítulo inteiro, tá bom? Do versículo 1 ao versículo 17. Então vamos primeiro relembrar aonde nós paramos, né? Rapidinho. O que nós vimos até agora, né? Está tendo uma sequência de eventos. João teve a visão da porta no céu e foi chamado. E então, aparentemente, ele chega aparentemente numa dimensão celeste em que ele consegue ver o trono de Deus. E o João começa a ver exatamente o trono de Deus, os anjos, os anciãos, os quatro seres viventes. Depois, no capítulo seguinte, aparece outra personagem que é o Cordeiro, que é o próprio Jesus. É a cena que João vê um livro com sete selos, lacrado, e Jesus pega o livro na mão e começa a abrir os selos. Aí a gente entrou no capítulo 6 da semana passada, a abertura dos seis selos do Apocalipse, ok? E nós terminamos os últimos versículos em um acontecimento catastrófico universal. A imagem do último selo é uma imagem que, na minha opinião, quando você lê, e a minha ideia é que primeiro a gente leia e tente ver o texto do jeito que ele aparece. Então, do jeito que é a visão ali. É uma coisa surreal, né? Mas o jeito que está o último, o sexto selo, parece que o mundo está se desfazendo. Ele diz que o céu começa a se enrolar como pergaminho. Imagina o céu desaparecendo. Ele diz que as estrelas começam a cair. O sol e a lua se escurecem. Perde o brilho. E ele diz, houve um grande terremoto. Ele diz que os montes e as montanhas começam a se mexer, como se estivessem se derretendo tudo, se desfazendo. E os homens, e aí ele faz uma lista, mostrando todos os tipos de classes sociais. Ele diz grandes, pequenos, reis, comandantes, livres, escravos. Eles se escondem nas rochas, entram nas cavernas e gritam, caí sobre nós, nos mate, porque nós não queremos enfrentar a ira do cordeiro. Acabou aí. Então, esse foi o sexto selo. Então, a imagem, na sequência do que acontece, parece que é a chegada do juízo final. Como eu disse na aula passada, existem duas formas de interpretar essa sequência de setes que tem no Apocalipse. Os sete selos, as sete trombetas e as sete taças. Alguns entendem que pode ser uma sequência, vai acontecer tudo dos sete selos, depois acontece tudo das sete taças, como se fossem coisas separadas. E depois acontece tudo das sete trombetas, como se fossem itens separados. Quer dizer, selo, trombeta e taça. E alguns outros, eu acho que tem mais sentido, entendem que, na verdade, está se repetindo a mesma coisa. O que conta os sete selos, depois é contado nas sete trombetas e depois é contado nas sete taças. Eu entendo que isso é uma boa possibilidade. É uma boa possibilidade. Porque quando a gente chega no último selo, parece que não tem mais mundo. O universo está se desfazendo. Lembra muito Pedro, quando diz que, com grande estrondo, os céus passarão e os elementos queimando se disparão. Então, na minha opinião, parece que essa observação, ela é bem-vinda, que tem uma repetição. Por que eu estou dizendo isso? Para a gente entrar nesse capítulo. Porque no capítulo anterior, a gente não viu salvos. A gente só viu destruição e a gente só viu pessoas que não temem a Deus. Os salvos não foram retratados nos selos. Vocês observaram isso? Como que é caracterizado as pessoas no sexto selo? Pessoas que têm medo do rosto de Deus. Pessoas que têm medo de Jesus. Pessoas que são sujeitos à ira do Cordeiro. A ira do Cordeiro. Pessoas que são sujeitas à ira de Deus. Eu quero lembrar que o apóstolo Paulo, ele chama as pessoas que não servem a Deus de filhos da ira. Diz que sobre este mundo pecador está a ira de Deus. E diz que nós éramos, éramos, por natureza, filhos da ira, antes da conversão. E como que termina o Apocalipse 6? As pessoas estão com medo da ira de Deus e do Cordeiro. Irmãos, o Apocalipse tem muita linguagem simbólica e metafórica. Mas ele tem um reforço teológico incrível. Se você conhecer bem as passagens mais teológicas, no sentido de mais, talvez mais didática, mais sistemática, como os escritos de Paulo, você percebe grandes conexões, como essa que eu estou fazendo agora, dos filhos da ira. Os filhos da ira. Porque o capítulo 6 diz no derramar da ira do Cordeiro. Então ali está bem presente as pessoas que não servem a Deus. E o povo de Deus está onde? Não é contado, tá? Não é contado. Mas no capítulo 7, agora nós vamos ver o povo de Deus. E o povo de Deus vai aparecer em duas etapas, tá? Então no lugar de ler aqui o capítulo inteiro, eu vou ler em duas partes. Dessa vez eu dividi o nosso estudo só em duas partes, tá? Que é como o próprio texto se apresenta, tá bom? Eu quero antes, eu vou pular essa parte aqui e já vou para a explicação, tá bom? Mas antes, olha, observa essa palavra aqui, essa frase. Depois disto vi. Isso aqui é o versículo 1. Aí ele vai contar o que ele vê. Aí o versículo 9. Depois dessas coisas vi. Percebe? Então nós temos do 1 ao 8, uma divisão. E do 9 ao 17, outra divisão. Que o próprio texto apresenta. Então, isso é um estudo da estrutura literária do texto, tá? Então se a gente examinar só a parte literária desse texto, ele aponta onde que está a divisão. Depois disto vi. Depois disto o quê? Depois que ele viu a abertura do sexto selo, ele vê essa cena. Aí ele vai até o versículo 8. No 9 ele começa outra cena. Depois dessas coisas vi. Então o capítulo 7 a gente pode dividir em duas partes. Do versículo 1 ao 8. E do versículo 9 ao 17. Devido a essa frase aí. Depois disto vi. E depois, novamente aparece a frase. Depois dessas coisas vi. Ok? Então vamos começar aqui. Primeiro temos uma introdução. É um pouco do que eu estou falando. Estou apresentando aqui para os irmãos. E eu quero observar aqui da introdução. Um pouquinho mais rápido. Devido ao nosso horário já. Um pouquinho avançado. E tem algumas coisas que eu apresento mais à frente. Mas da introdução eu quero observar para os irmãos a mudança de cena. A mudança de cena. Porque se você olhar aqui no começo do versículo 1. Depois disto vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra. Vocês viram a mudança? Capítulo 4. João vê uma porta no céu. E ele é arrebatado. Tem um arrebatamento de espírito. E ele vai para o céu. Ele diz que vê o trono. O capítulo 4, 5 e 6. João vê coisas no céu. Ou a partir do céu. Aqui nesse versículo. João está olhando para a terra. Ele está vendo coisas acontecendo na terra. Pelo menos a partir desse versículo aqui. Claro que nos selos tem ali um misto. Porque os anjos ou as criaturas falam vem. E os cavaleiros saem de algum lugar. Então lá nos selos está acontecendo o cenário na terra também. Mas nós temos então capítulo 4 e 5. João vendo coisas no céu. Depois os selos. É como se fossem coisas do céu vindo para a terra. E agora ele está olhando a terra. Vamos ver o que ele vê na terra. Primeira multidão. Então como que eu estou dividindo aqui esse capítulo? Em duas multidões. A primeira multidão e a segunda multidão. Então nós vamos ler o capítulo todo. Mas seguindo essa divisão. Então primeiro eu vou ler aqui para os irmãos. Os versículos 1 ao 8. Depois disto vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra. conservando seguros os quatro ventos da terra. Para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Lembra o que eu peço para os irmãos. Tenta visualizar a cena. Como se fosse um quadro. Como se fosse um filme. Tenta ver o que está acontecendo. Imaginar na sua mente. Depois a gente tenta explicar. Então o que João está vendo? Quatro anjos nos quatro cantos da terra. Irmãos. Você consegue ver os quatro cantos da terra? Eu digo leste, oeste, norte e sul. É como se João estivesse lá ainda no alto, no céu. Olhando para a terra. E vendo quatro anjos. Um no norte, um no sul, um no leste e um no oeste. E esses anjos estão segurando ventos. Segurando os ventos. E esses ventos, não é qualquer vento. São ventos com poder de destruir. Olha só. E eles estão segurando para que não soprasse sobre a terra, sobre o mar e sobre árvore alguma. Versículo 2. Vi outro anjo que subia do nascente do sol. Outro anjo que subia do nascente do sol. Tendo o selo do Deus vivo. O Deus vivo. Tendo o selo do Deus vivo. E clamou em grande voz aos quatro anjos. Então esse é um quinto anjo. Tem um anjo em cada canto da terra. Em cada posição. Cada direção. E o quinto anjo vai gritar para esses quatro. Aqueles aos quais foram dados fazer dano à terra e ao mar. Dizendo. Então o quinto anjo diz para os quatro. Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores. Até selarmos. Presta atenção nesse S aqui, irmãos. Quem está falando? Um anjo. Mas ele não está sozinho. Olha que beleza é a literatura. Não precisa de grego nem de hebraico, irmãos. É só você ler com atenção. Um anjo está falando. Falando vários. Porque ele diz assim. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores. Até selarmos. Na fronte. A fronte é a testa. Tá bom? Na fronte. Os servos do nosso Deus. Então aqui vai ser retratado o povo de Deus. Aqui é o povo de Deus. Então ouvi o número. O número dos que foram selados. Que era 144 mil. 144 mil. De... De onde que são esses 144 mil? Todas as tribos dos filhos de Israel. De todas as tribos dos filhos de Israel. De todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil. Da tribo de Rubem, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Azer, 12 mil. Da tribo de Naftali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Issacar, 12 mil. Da tribo de Zebolon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim, foram selados 12 mil. Que acaba a primeira parte da visão. Tá bom? Então vamos observar algumas coisas aqui primeiro. Os quatro cantos da terra. A partir das quais os furacões do juízo varrem a terra. Isso aparece em outras passagens bíblicas. Veja, não é vento. Qualquer. Não é um vento, uma brisa. É vento que tem o poder de destruir. Vocês viram, notaram a fala do anjo, do quinto anjo? Não danifiques ainda a terra. Então é um vento que vem para danificar a terra, o mar e as árvores. Então aqui é tornado, é furacão. É vento que vem para causar destruição na terra. Tá bom? E aqui nós temos uma coisa bem curiosa, né? Nós temos aqui o número quatro, irmãos. O apocalipse lida muito com o número, né? Vocês se lembram como começa a destruição dos selos? São quatro cavaleiros. E agora a destruição vem por quatro ventos. E aqui a ideia é mostrar uma destruição que paira no ar, a qualquer momento, para destruir a terra inteira. Quando diz que os anjos estão segurando os ventos. Você imagina alguém segurando o vento, irmãos? Irmãos, o apocalipse, ele tem uma visão surreal. Vocês já viram quadros surrealistas? É isso que você está tentando imaginar. Imagina alguém segurando o vento. Você consegue segurar o vento, né? Nós tivemos a nossa presidenta que uma vez falou que ia estocar vento, né? Talvez ela leia o apocalipse. Mas na visão é dito que os anjos seguram o vento. Seguram o vento. Para não danificar a terra. E esses anjos estão nos quatro cantos, tá? Pelo amor de Deus. Não é que a terra é quadrada, tá bom? Tem alguns aí que também gostam de outras áreas políticas também. E acham que a terra é plana também, né? Então nós temos problemas para todo lado. Como eu disse, o único que abre o selo é Jesus, tá bom? Então aqui eu não vou favorecer nem A e nem B. Eu vou favorecer o C do Cordeiro. É o Cordeiro de Deus que nos salva, tá bom? Quatro cantos não é que a terra é quadrada, tá bom? Teve alguém que já falou um dia, ó, se a terra tem quatro cantos, então a terra é quadrada. Mas não é isso não. É uma linguagem, tá bom? Para a gente compreender. A ideia é os quatro pontos cardeais. Então imagina um anjo no norte, no sul, no leste e no oeste, segurando ventos que tem o poder de varrer com a terra. São tornados. E a ideia é mostrar uma destruição. Sabe uma imagem de algo que está para acontecer e não acontece? Assim, o mal está para chegar. O mal que eu digo não é o diabo, tá? Porque esse mal aqui vem de Deus. É juízo de Deus. O mal que eu estou me referindo são os acontecimentos catastróficos. Que virão. Imagina como se fosse uma represa que está a ponto de estourar. Só falta alguém abrir a porta e aí a água vem destruindo tudo. Os quatro anjos estão segurando o vento, pronto para soltar na terra. Aí aparece um quinto falando, espera aí, não solta ainda esses ventos. Não solta esses ventos. É uma imagem que a gente pode cobrar figura. Talvez, eu estou pensando agora, tá? Como quando Davi viu o anjo de Deus segurando uma espada em cima de Jerusalém. Pronto para causar a destruição. O juízo de Deus. É uma imagem, talvez, como Balaão. O anjo está na frente de Balaão com a espada. E a jumenta se desviando. Está pronto para agir. Mas, Deus está segurando. É mais ou menos isso. Então, o começo desse capítulo mostra, o juízo está para chegar. Mas, Deus manda segurar um pouco. Por quê? Aí, o quinto anjo explica. Não danifiques a terra ainda, até que nós tenhamos. Então, esse anjo é como se ele não fosse fazer o trabalho sozinho. Ele diz, até que nós tenhamos selado os servos de Deus. Então, primeiro, nós vamos marcar na testa todos os que são servos de Deus. Vocês já tinham observado isso? Tem gente que acha que no Apocalipse é só a besta que tem a marca colocada nas testas das pessoas. É só a marca da besta. Porque lá no, mais à frente, capítulo 13, se não me engano, 12, 13, nós vamos ler sobre a marca da besta na testa das pessoas que não servem a Deus. Mas, antes de falar da marca da besta, na testa, que é a fronte, é falado da marca de Deus, aonde? Na testa. Na fronte também. Lembra que eu disse que o Apocalipse, ele também, ele mostra esse jogo de dois? É a marca do Cordeiro? É a marca da besta. É o Cristo? É o anticristo. É a Babilônia? A Nova Jerusalém. Então, nós temos aqui também, muitas vezes, essas oposições que vão aparecendo ao longo do livro. Aqui, nós temos que pensar, essa parte azul que eu grifei, é justamente falando isso, né? Essa visão surrealista, né? Que está para acontecer. Mas aí, os servos de Deus, primeiro, têm que ser marcados. Primeiro, eles vão ser selados. Irmãos, é uma visão, tá bom? É uma aplicação metafórica. Eu quero que você não pense em nada como se fosse aleatório. Tipo, Deus sair escolhendo um ou outro e desprezando um ou outro. E eu quero que você pense também em uma coisa que eu falei há pouco. Eu falei que o Apocalipse é um livro muito simbólico e metafórico. Mas tem por trás uma riqueza teológica, que é a ideia do selo, que eu já vou falar para os irmãos. Mas antes, é curioso a gente notar que, na verdade, esse selo, ele não vai impedir que sejam liberados os ventos da destruição. Volta lá no texto para você ver. Olha lá. O que é que o anjo diz, olha? Versículo 3. Não danifiques nem a terra, nem o mar, nem a árvore, até. Até. Olha a palavrinha até. Até que tenhamos selado na fronte, ou seja, na testa, os servos de Deus, tá bom? Então, a ordem do anjo não é assim, não danifique-se mais a terra, guarda o vento aí que não vai ter mais destruição. A ordem é, espera um pouco, espera a gente marcar primeiro os servos de Deus. Então, é a terra, que depois iria vir aí o juiz. Esse acontecimento aqui, ele não precisa ser uma sequência do sexto selo. Vocês viram que o que está acontecendo aqui não é o sétimo selo. Nós lemos, no capítulo anterior, até o sexto selo. E o sétimo selo? O sétimo selo é no outro capítulo ainda. Aqui é chamado de interlúdio. Sabe o interlúdio? É aquela pausa. Entre o sexto selo e o sétimo selo, o livro do Apocalipse dá uma pausa para falar do povo de Deus. É como se o livro estivesse contando aonde que está o povo de Deus, quando aconteceu as desgraças dos selos do Apocalipse. A ideia é, antes de sair aqueles cavaleiros, antes de chegar o juiz, antes de chegar a destruição final, o povo de Deus estará selado. Selado. Mas o que significa estar selado? Eu quero pensar aqui no selo, tá bom? Então, nós temos aqui, olha, pegando agora questões históricas, tá bom? O selo, ele tinha três funções na época bíblica, tá bom? Todo mundo aqui já sabe o que é o selo, né? O selo não é aquele do correio. Vocês já viram o selo, eu mostrei uma imagem para vocês do livro selado, lembra do selo? Todos já viram aqui o selo, nós já falamos do livro selado, né? Para que que serviu o selo? Então, o selo tinha três funções. Primeiro, aqui eu deixei em azul, olha, eu vou mudar para verde, é só para os irmãos verem onde eu estou. Em primeiro lugar, ele protege contra a falsificação. O documento, ele era selado, ele era marcado. Então, eu tenho uma escritura, tá selada. Alguém tem uma cópia, mas não tem o selo. E é diferente. Qual que é o autêntico? Eu tenho o selo. O selo, ele protegia contra a falsificação. Então, o selo, ele atestava a verdade. Em segundo lugar, o selo garante uma propriedade. O selo é a marca do dono. Esse documento é meu, ele está com o meu selo, ele está com a minha marca. O selo, ele marca, ele garante a posse, a propriedade. E, em último lugar, o selo, ele mostra que algo é genuíno, né? Algo é genuíno. Essas três características, ela vai aparecer um pouco mais à frente para aplicar para nós, tá bom? Então, aguardem aí que essas três ideias, mais à frente, eu vou mostrar de novo. Mas, primeiro, eu quero falar dos 144 mil, né? Irmãos, uma das grandes perguntas do Apocalipse, é quem é o 144 mil, né? Então, muitas perguntas teológicas são feitas, mas a pergunta, uma das mais elaboradas e feitas, é quem é o 144 mil, né? Eu ouvi até uma vez o pastor Sayão brincando. Ele falou que alguém perguntou, o pastor, o que é o 144 mil? Ele falou, o que é isso? É uma oferta que você vai dar para a igreja? 144 mil, né? Ou é uma conta? Você vai dividir em três vezes? Como é que é isso, né? Brincando. Porque esse número, ele pega muita gente, principalmente por influência dos testemunhas de Jeová e de outras igrejas. Existem algumas linhas, algumas linhas consideradas heréticas para a ortodoxia teológica, que diz, por exemplo, que o 144 mil é o número de todos os salvos. Ou seja, Deus só vai salvar 144 mil pessoas. Tem alguns que acham que o 144 mil é apenas o número de judeus que serão salvos. Exatamente esse número. Então, existem várias interpretações, né? Teve uma igreja, se não me engano, o nome dela era A Volta de Cristo, e mudou o nome para Sinos de Belém, não sei se alguém aqui já ouviu falar. Essa igreja também tinha uma ideia parecida, tá? E era uma igreja celibatária. Celibatária. Os pastores não se casavam. E aí parece que a igreja também tinha uma ideia dos 144 mil, que acreditava que a igreja, quando tivesse 144 mil pessoas celibatárias, seriam esses marcados no Apocalipse, tá? Mas o que nós podemos entender da Bíblia? Vamos lá. Existem duas formas de interpretar esses 144 mil. Nós podemos interpretar de modo literal e de modo simbólico. De modo literal e de modo simbólico. Primeiro, eu quero observar com os irmãos que a própria Bíblia, na maioria das vezes, a própria Bíblia, ela nos dá as pistas e as respostas. Eu vou pegar aqui o exemplo para os irmãos, para vocês entenderem como que essa explicação das testemunhas de Jeová, ela, na verdade, tem pouco fundamento em dizer que os salvos se limitam a 144 mil pessoas. Então, por exemplo, nós temos aqui, estou pegando o texto aqui em preto, fica melhor para a gente ler. João, ele diz assim, Então, ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil. É aqui que aparece o 144 mil, é no versículo 4. E quem são esses 144 mil? A própria Bíblia responde. De todas as tribos dos filhos de Israel. Olha aí a resposta. Está no texto. Está no texto. Os 144 mil, são 144 mil pessoas de todas as tribos dos filhos de Israel. E depois ele até especifica. É 12 mil de Judá, 12 mil de Asser, 12 mil de Isaacar. E ele fala que é 12 mil de cada tribo de Israel. Não é a igreja ou o número total de salvos. E você quer ver como a própria Bíblia, ela reforça o que eu estou dizendo? No versículo 9, que eu vou adiantar a leitura, nós vamos ler depois, né? Mas ele diz assim, Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar. Ninguém consegue contar. De todas as nações, tribos, povos e línguas. Então nós temos, no versículo 4, o número de pessoas de Israel. E no versículo 9, as pessoas do mundo inteiro. Só que quando ele fala do mundo inteiro, ele fala, agora é muita gente, não dá nem para contar. Então veja como a primeira parte, a primeira multidão, ele diz que são dos filhos de Israel. E a segunda multidão, do versículo 9, ele diz que é de todas as tribos, nações e línguas. Então não tem sentido dizer que o número dos salvos é apenas 144 mil, porque no versículo 9 diz que é uma multidão que ninguém pode contar. Mas alguns problemas permanecem. Então, por exemplo, quais são os problemas que permanecem? Tudo bem, esses 144 mil, está escrito lá que são judeus. Mas são judeus de quando? São todos os judeus que serão salvos, desde a época de Abraão até o fim dos tempos? São todos os judeus depois da vinda de Cristo? Então é mais fácil compreender e entender que se refere aos judeus da época da grande tribulação. Depois eu vou mostrar alguns textos para os irmãos, mas eu vou até pedir para vocês, como lição de casa, leem Romanos, capítulo, se não me engano, é o 9, 10 e 11, tá? O apóstolo Paulo, ele reservou três capítulos de Romanos para falar da salvação de Israel. E em Romanos, Paulo vai falar que os judeus hoje estão afastados de Cristo até os gentios atingirem a sua plenitude. Mas depois, Paulo diz, todo Israel será salvo. Paulo diz que hoje os judeus estão afastados de Deus porque rejeitaram Cristo. Ele faz aquela figura da oliveira que Deus tirou os galhos e colocou no lugar a erva brava, que seria a nossa, os abugeiros. Mas aí ele diz, mas Deus é poderoso para enxertar de novo. E aí Paulo diz que isso se dará no final dos tempos. E aqui no Apocalipse nós temos uma multidão de judeus. Judeus. Então aqui está prestes para começar a destruição. E há um número de judeus selados. Então nós entendemos aqui a maioria dos teólogos entendem que aqui se refere a judeus. E eu compactuo com essa ideia. Tá bom? Mas calma que tem mais coisas. Existem duas formas de interpretar então. Literal e simbólica. Mas o fato de ser literal ou simbólico não anula a verdade de ser judeus ou não. porque esse número é muito específico. Então parece que até esse número ele não é literal. Vocês viram quantas vezes apareceram aqui no Apocalipse números que não são literais? Ou vocês acham que Jesus tem sete chifres e sete olhos? Porque quando Jesus apareceu no capítulo 5 ele é um cordeiro que tem sete chifres e sete olhos. Aqueles números são simbólicos. diz que na frente de Deus tem sete tochas que são sete espíritos de Deus. Ora, o espírito de Deus é um ou a sete? Então muitos números na Bíblia são simbólicos. E aqui nós temos um jogo. Quantas tribos tem Israel? Doze. O que o texto está fazendo? Doze vezes doze. É doze tribo e aí nós temos doze mil. E aí nós chegamos nos cento e quarenta e quatro mil. Então na verdade é bem sugerido que esse número de cento e quarenta e quatro mil está mostrando que na era futura no futuro uma multidão de judeus vão crer em Cristo. Inclusive a Bíblia diz que olharão para aquele a quem transpassaram e vão se converter que será derramado sobre Israel o espírito de graça e de súplica já está profetizado em Zacarias. Pedro ele na pregação em Atos ele diz olha vocês o céu agora retém Jesus até vocês se converterem e Deus enviar do céu refrigério. Então várias passagens bíblicas apontam que no final dos tempos haverá uma grande conversão dos judeus. Agora alguns entendem que são exatamente cento e quarenta e quatro mil judeus e alguns entendem que esse número só está mostrando uma multidão de judeus convertidos. Outro fato que favorece a ideia de ser simbólico é que hoje não é possível mais distinguir as tribos de Israel. Ali está distinguido as doze tribos de Israel mas hoje não é mais possível identificar de cada judeu a tribo que ele é. Tá bom? Bom, mas prosseguindo aqui agora eu tenho uma observação a fazer lembra a ideia da pré-tribulação e da pós-tribulação esse texto pode ele pode favorecer a ideia da pré-tribulação que seria uma ideia de que Jesus volta e arrebata a sua igreja mas os judeus se convertem na sequência porque se você reparar e aqui eu já vou te dar uma pista para a compreensão da segunda multidão a primeira multidão está na terra a segunda multidão que são pessoas de todo o mundo de todos os povos tribos e línguas eles estão no céu a segunda multidão já está no céu e a primeira multidão que é identificado como judeus está na terra então alguns que entendem a ideia da pré-tribulação que Jesus volta e arrebata a sua igreja mas isso não significa a ausência do evangelho mas muitos judeus diante do acontecimento vão se voltar e crer que o verdadeiro messias já veio que é Jesus e aí nós teríamos essa multidão de convertidos então essa compreensão pode colaborar para a ideia pré-tribulacionista como eu já disse para os irmãos os dois conceitos pré-tribulacionista mid-tribulacionista que é no meio ou pós-tribulacionista os dois não são os três não são conclusivos as três possibilidades são possíveis de deduzir da bíblia as três possibilidades são possíveis de deduzir da bíblia hoje existe uma grande quantidade de cristãos que acreditam na volta iminente de Jesus ele pode voltar a qualquer momento só que para Jesus voltar a qualquer momento tem que ser pré-tribulação porque pelo que eu sei a tribulação não começou ainda se a gente acreditar que Jesus pode voltar daqui um minuto então nós somos pré-tribulacionistas porque a tribulação não começou ainda se a gente é pós-tribulacionista pós-tribulacionista a gente não pode acreditar que Jesus pode voltar daqui um minuto ou daqui cinco minutos ou amanhã porque antes teria que acontecer todos os eventos da besta do anticristo do falso profeta dos selos do apocalipse teria que acontecer tudo aquilo e aí as posições divergem mas nós já falamos disso agora voltando a falar do selo irmãos nós temos aqui uma coisa interessantíssima sobre o selo que é o fato de ter um texto muito parecido em Ezequiel vocês já leram o texto de Ezequiel? em Ezequiel tem um texto muito parecido e nós já vamos ler já já nós vamos ler tá bom? voltando a falar do que eu estava comentando há pouco o que que significa esse selo? ele é literal? aqui de novo nós temos que tomar cuidado vocês acham que um anjo vai descer do céu e vai vir assim com um carimbo e vai sair carimbando a testa de todo mundo e a gente vai ter uma tatuagem na testa? não então a ideia aqui não é literal a ideia de fronte é a nossa mente a ideia do selo não é novidade Paulo já falou do selo já está escrito em Efésios sobre o selo que eu já vou comentar um pouquinho mais à frente Paulo já escreveu em Coríntios que nós temos a mente de Cristo o selo que é colocado aqui na mente na testa na testa não é uma marca exterior crer numa marca exterior é crer que Deus pode ser manipulado por coisas externas é igual o batismo nas águas o batismo nas águas ele não limpa o pecado para muita gente foi só um banho alguém pode fingir que se converteu e pedir o batismo o único que conhece o coração é Deus o batismo ele é um ritual externo para confirmar o que já aconteceu no interno vocês lembram que Paulo fala dos judeus? a circuncisão e Paulo diz repetindo Isaías e repetindo Deuteronômio a circuncisão que era aquele corte feito na carne de todo homem no prepúcio que era uma marca para a pessoa que era judeu uma vez em Deuteronômio outra em Isaías e outra em Paulo em Romanos Paulo vai dizer o verdadeiro judeu não é aquele que cortou a carne externa ou a parte do corpo mas é aquele que fez a circuncisão do coração porque tinha muito judeu que fazia o ritual mas no seu coração estava longe de Deus assim como alguém pode apenas tomar um banho como se fosse um batismo e não ter nenhum compromisso com Deus portanto a marca na testa na fronte ela está muito mais vinculada a ideia da marca espiritual que Deus coloca em nós que é o que vamos ler aqui agora o símbolo do povo de Deus é a marca invisível do pai do cordeiro Apocalipse 14 1 olha aqui Apocalipse 14 1 olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião e com ele 144 mil tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Deus e isso pra gente não é novidade porque a gente já leu uma das promessas pra igreja o selo não é só para os judeus convertidos o selo é pra todo que vencer Apocalipse 3 12 nós já estudamos ao vencedor falhei coluna no santuário de Deus daí jamais sairá e gravarei também sobre ele o nome do meu Deus o nome da cidade do meu Deus a nova Jerusalém que desce do céu vindo da parte de Deus e o meu novo nome então aqui diz que a pessoa que for salva o vencedor terá marcado nele o nome do pai o nome da cidade eterna e o nome de Jesus só não diz que é na testa e não diz que é o selo diz que vai ter o nome marcado agora olha o que está no Apocalipse 14 1 olhei eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião com ele 144 mil tendo na fronte na testa escrito o que? o nome o seu nome o nome do cordeiro e o nome do pai e o Apocalipse 22 3 4 nunca mais haverá maldição nela estará o trono de Deus e do cordeiro os seus servos o servirão contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele então o selo é o nome de Deus em nós vocês já viram o pastor Fernando pregando sobre o nome quando ele pregou sobre o pai nosso o nome é a pessoa honrar o nome de Deus o nome é a pessoa você que tem Cristo na sua vida você tem o selo de Deus é a marca de Deus mas aqui eu quero pensar com os irmãos aqui o texto de Ezequiel e depois aqui os textos de Paulo vou fazer assim como eu já estou comentando de Paulo a gente já volta para o texto de Ezequiel vamos pegar o que Paulo diz que é o selo uma linguagem agora não tão metafórica apocalíptica mas algo mais teológico selados como um selo se relaciona com os santos primeiro lembra que eu disse que o selo servia para impedir que um documento fosse falso marca a veracidade e o selo garante a posse a propriedade e o selo confirma a dignidade de um documento eu vou repetir isso agora aplicando para nós primeiro o que significa ser selado significa que você está seguro e ninguém nem mesmo satanás pode te tirar da presença de Deus um documento selado é porque tinha um dono tinha a marca do dono se você está selado significa que você tem um dono e quantas vezes nós lemos nos evangelhos ou nas cartas paulinas ou em outros textos que nós fomos comprados essa semana eu li duas vezes em coríntios o apóstolo paulo falando vocês foram comprados por alto preço por alto preço fostes comprado o selo é que você tem dono você foi comprado pelo sangue do cordeiro e você tem então alguém que é o seu proprietário e não se preocupa ele não vai perder a escritura o seu dono é o próprio Deus segundo a gente pertence a Jesus nós somos possessão dele então primeiro a segurança porque se você tem a marca de Deus ninguém pode te tirar de Deus porque você é de Deus segundo você é propriedade de Jesus você foi comprado pelo sangue do cordeiro e terceiro o selo é a palavra da verdade e o selo confirmava que um documento era genuíno e verdadeiro estar selado é ter a confirmação das promessas de Deus para a nossa vida promessas que não se limitam a essa vida mas promessas que vão além desta vida e aqui nós temos dois textos maravilhosos de Paulo Efésios capítulo 1 versículo 13 e 14 é o texto chave para você saber o que significa o selo então Efésios 1 13 e 14 em quem também vós depois depois que ouviste a palavra da verdade o evangelho da vossa salvação tendo nele crido aí o que acontece depois que a pessoa escuta o evangelho e crê o que acontece com essa pessoa foste selado com o Espírito Santo da promessa o qual é o penhor da nossa herança e aqui tem uma outra figura que Paulo usa em um apocalipse penhor da nossa herança até o resgate até o resgate da sua propriedade que é você irmãos é maravilhoso esse texto de Paulo o que Paulo está dizendo é que não é que a pessoa nasce já selado pelo menos eu não compactuo dessa ideia não é que a pessoa já nasce selado e Deus já escolheu quem vai para o inferno e quem vai para o céu eu inclusive tenho muita dificuldade com essa ideia alguns crentes alguns teólogos acho que Deus já escolheu um grupo que vai para o inferno eu tenho grande dificuldade de entender isso alguns até interpretam que até crianças Deus já destinou o inferno eu prefiro entender do jeito que aparece aqui em Efésios se a gente ler só o texto a gente tem uma grande luz diz assim depois não é antes depois que ouviste a palavra da verdade você primeiro ouve a palavra da verdade que é o que? o evangelho da vossa salvação tendo nele crido fosse selado qualquer professor de língua portuguesa vai chegar nessa conclusão primeiro você ouve o evangelho você crê na palavra do evangelho e na sequência você é selado com o Espírito Santo da promessa por isso que todo crente tem o Espírito Santo o Espírito Santo é a marca de Deus que nós temos um dono olha lá o Espírito Santo da promessa do qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade Deus vai resgatar essa propriedade a igreja estará com ele para sempre então aqui Paulo nos deu um direcionamento muito interessante do que significa essa imagem do selo que é recobrada no Apocalipse Romanos 8,16 o apóstolo escreve o próprio Espírito aqui o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus você tem certeza da sua salvação? a certeza da sua salvação não vem da sua compreensão intelectual não vem de você a certeza da sua salvação vem do Espírito de Deus que testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus é como se ele estivesse mostrando para você olha você está carimbado você está marcado porque você creu na mensagem do Evangelho que é o que está escrito aqui em Efésios agora irmãos como nós tivemos esse problema aí do tempo eu acho que eu vou me restringir a primeira parte na semana que vem eu falo da segunda parte mas eu quero contar aqui para os irmãos a visão de Ezequiel veja como a visão de Ezequiel ela parece que tem um paralelo com a visão do Apocalipse essa visão de Ezequiel ela é sensacional vamos ler o texto fala por si Ezequiel capítulo 9 versículo 1 ao 6 os castigos de Jerusalém então aqui não é o Apocalipse é um texto de Ezequiel ele conta o seguinte então ouvi que gritava em alta voz dizendo chegai-vos vós executores da cidade cada um com sua arma destruidora na mão eis que vinha seis homens a caminho da porta superior que olha para o norte cada um com suas armas esmagadora na mão e entre eles certo homem vestido de linho com um estojo de escrevidor à cintura entraram e se puseram junto ao altar de bronze isso é uma visão de Ezequiel irmãos Ezequiel estava na Babilônia Ezequiel estava na Babilônia e Deus o pegou em espírito ele disse que a mão do Senhor vem sobre ele é como se uma mão vem e pegasse ele em espírito e colocasse em Jerusalém e ele anda dentro do templo de Jerusalém e ele vê o povo cometendo vários pecados em Jerusalém é esse o contexto e aqui na visão ele vê uma voz que grita e diz vem exterminadores vem executores da cidade e ele olha e vê seis homens armados com armas de destruição e entre os seis homens com armas de destruição tem um que não tem arma sabe o que ele tem? uma caneta não é a caneta de hoje mas ele tem um tinteiro um estojo de escrevedor na cintura aqui são anjos é uma visão dizer que é o seu anjo olha o que acontece a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava indo até a entrada da casa essa casa é o templo tá bom? e o Senhor olha quem está falando é o Senhor é Deus que está falando e o Senhor clamou ao homem vestido de linho que tinha um estojo de escrevedor a cintura e lhe disse passai pelo meio da cidade pelo meio de Jerusalém e marca um sinal na testa dos homens que suspiram e gemem por causa das abominações que se cometem nesse lugar Deus diz Deus chama um daqueles homens o que tem um estojo de escrever e fala você sai do templo anda por Jerusalém e marca na testa todas as pessoas que suspiram e gemem são as pessoas que sofrem de ver o pecado pessoas que ficam mal ao verem a corrupção a violência a idolatria ao verem o que está acontecendo de ruim no povo de Deus marca todos e os outros os que estão armados é o verso 5 aos outros quem são esses outros são os que tem as armas de destruição aos outros disse ouvindo eu passai pela cidade após ele depois dele deixa ele da frente que ele vai marcando depois dele vocês não e sem que os vossos olhos poupem e sem poupar e sem vos compadecer matai matai a velhos a moços a virgens crianças mulheres até exterminá-los mas a todo que tiver o sinal nem vos achegueis e aqui tem uma coisa muito dura Deus manda começar a destruição pelo santuário começai pelo meu santuário irmãos essa visão de Ezequiel ela é tremenda o que aconteceu aqui na visão de Ezequiel o juízo de Deus estava para cair sobre Jerusalém e Deus chama um anjo e Deus fala para o anjo passa e marca na testa todos aqueles que se sentem mal que gemem que suspiram que lamentam pelo afastamento de Deus pela situação degenerada que está o povo de Deus vocês querem saber uma coisa interessante que só tem em hebraico só tem no texto em hebraico essa palavra sinal em hebraico não é sinal irmãos o texto hebraico ele traz outra coisa no lugar de sinal em hebraico está escrito marca com um Tav um Tav é isso aqui T-A-V Tav alguns escrevem T-A-W o que é Tav irmãos? Tav é a última letra do alfabeto hebraico então o sinal marcado na testa era uma letra é como se fosse a letra Z e o que isso tem de interessante irmãos? tem uma coisa interessante na época de Ezequiel não hoje se você pesquisar você vai ver que é diferente mas na época de Ezequiel você sabe como era a letra Tav a letra Tav era uma cruz a letra Tav era uma cruz então todos aqueles que foram poupados do juízo de Deus é os que tinham a marca da cruz simbolicamente isso é maravilhoso porque nos lembra o apocalipse que as pessoas salvas elas tem a marca do cordeiro o cordeiro que foi morto que é Jesus na cruz esse texto de Ezequiel que foi escrito numa situação de Jerusalém ele tem um paralelo muito interessante conosco porque nós vamos descobrir que os selados por Deus eles não serão livres das perseguições que vão acontecer mas os selados são aqueles que estão livres da ira de Deus e do cordeiro lembra como termina o apocalipse 6 o sexto selo nos afaste nós não queremos ver a Deus nem o cordeiro quem vai suportar a ira deles mas esses que são selados nós vamos ver que eles vão louvar a Deus porque eles terão prazer de estar na presença do cordeiro eles são livres da ira de Deus e do cordeiro e aqui lembra de novo Paulo nós éramos por natureza filhos da ira mas agora fomos comprados por alto preço e agora nós somos filhos redimidos do nosso Deus aqui existe uma aplicação a situação da grande tribulação que é o muito provavelmente se refere aos de Deus desse período alguns entendem que pode ser os judeus e os não judeus que se converteram também mas o texto olhando só para o texto ele diz que são os judeus e o próximo texto que é a segunda parte ela vai dizer que são os povos de todas as nações tribos e línguas lembra do texto que eu falei de Paulo como eu vou usar esse minuto final para ler e comentar tá bom nós temos aqui olha Paulo usa a figura da oliveira que eu falei para vocês né da árvore brava e da oliveira que Deus tira os galhos da oliveira enxerta novos galhos dos abugeiros que seria nós porque Israel se afastou de Deus e Paulo vai dizer o seguinte né no momento Israel está endurecido em sua descrença até que haja entrada a plenitude dos gentios Romanos 11 porque não quero irmãos que ignoreis esse mistério para que não sejais presumidos em vós mesmos que veio o endurecimento em parte de Israel até que haja entrada a plenitude dos gentios e assim todo Israel será salvo como está escrito virá de si a um libertador e ele apartará de Jacó as suas impiedades então essa imagem de Romanos 11 ela é apocalíptica Paulo diz da plenitude dos gentios no antigo testamento a graça de Deus a ação de Deus parece muito restrita ao povo judeu no novo testamento isso se amplia para o mundo inteiro ide pregai a todas as nações pregar no mundo todo e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém na Judéia Samaria até os confins da terra a mensagem do novo testamento a mensagem do evangelho ela parte para o mundo inteiro enquanto que no antigo testamento não que não houve salvação de não judeus nós temos Israel já chamado de luz das nações porque na verdade esse evangelho que nós pregamos saiu dos judeus Jesus era judeu é dito que a salvação vem dos judeus está lá em Romanos no capítulo 4 né desculpa em João capítulo 4 só que a salvação veio dos judeus mas não para ficar restrita aos judeus porque o Cristo vem de Israel mas o Cristo vem para todos mas Paulo diz que no final dos tempos todo Israel esse todo não precisa ser exatamente todos tá mas uma grande multidão dos judeus vão se voltar para Cristo e o verão vão se voltar para Jesus e o verão como Cristo tá como nós passamos aí do tempo vamos fazer assim na semana que vem eu apresento a segunda multidão que é a multidão que está no céu é um trecho mais curto tá aqui eu tenho acho que só duas páginas para apresentar para os irmãos e aí a gente começa outro capítulo né eu acredito que na semana que vem nós não vamos ter esse atraso esse contratempo que aconteceu hoje que não é culpa nem do professor nem do nosso irmão Joel tá é uma situação aí da da internet ou do aplicativo foge do nosso controle então na semana que vem aí a gente tenta ajustar o final do capítulo 7 e a gente fala do próximo capítulo que é o capítulo 8 tá bom meus irmãos mas o que a gente vai guardar aqui essa imagem do selo eu quero que você guarde essa imagem você está selado com o Espírito Santo disse Paulo né e o selo é aqui ó você tem a mente de Cristo então deixa a mente de Cristo tomar conta de você às vezes a sua mente ou a minha mente quer tomar a frente não é a nossa mente diz assim ó tem inveja odeio o irmão né blasfema né faz uma fofoca a nossa mente às vezes ela tenta nos dominar mas a mente de Cristo ela nos conduz por outros caminhos em Filipenses está escrito tende em voz o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus né então nós temos a marca que é o Espírito Santo e ela tem que estar aqui na nossa mente e curiosamente o apóstolo Paulo quando ele fala das pessoas afastadas de Deus ele diz uma outra palavra que tem a ver com mente ele diz que são pessoas que tem a mente cauterizada eu não sei se os irmãos recordam se não me engano é Timóteo que tem essa fala de Paulo tá pessoas que tem a mente cauterizada sabe o que é o texto grego o que o texto grego diz sabe quando alguém marca com ferro o gado lembra não sei se alguém já viu mas pelo menos em filme ou se já viu na vida real né alguém que pega o ferro quente em brasa e marca o gado né então a palavra grega lá a mente cauterizada significa ferreteado diz que as pessoas que não tem o temor de Deus é como se a mente delas estivesse marcada pelo inimigo em oposição a nós que temos a mente marcada com a marca de Cristo tá bom meus irmãos então vamos parar por aqui e sempre que possível eu vou tentar fazer a ligação não só com apocalipse com as coisas que iam de ser mas com a nossa realidade já que hoje né e como é maravilhoso olhar aqui para vocês e saber que nós estamos um grupo de pessoas que tem o selo de Cristo né que tem a marca do evangelho do Senhor Jesus tá bom agora na próxima semana vai acontecer uma mudança tá ele viu uma multidão que estava aqui na terra que iria sofrer as angústias dos ventos que ia ser liberado a segunda multidão ela já está louvando a Deus e lá diz que não haverá mais dano algum já é uma multidão de bem-aventurados que estão diante do trono e diz que já é o lugar que não há choro nem dor nem tristeza já é a multidão que veio da grande tribulação então ali também existe uma mudança temporal eu convido você para na semana que vem a gente conhecer combinado meus irmãos então vamos parar por aqui hoje e na semana que vem a gente conclui essa parte e a gente já inicia o outro capítulo combinado então do trono do trono do trono do trono do trono do trono do trono